não é não, quanto mais tenta ajeitar fazendo aqui a mudança para o jarro, a muda de essa locácia linda, espetacular, muito linda e nossa glau nemo, essa muda que a gente não tinha ainda e agora resolvemos já alguns dias que está aqui com cuidado já estão vendo o seu material aqui orgânico bem apropriado vai colocar o que? o adubo da composteira ah certo gente, quem faz composteira, material orgânico, a gente pode ter certeza as plantas agradecem e é bem mais, digamos assim, sadio do que produtos químicos nada contra os produtos químicos, eles são muito bons ele atende as necessidades da planta mas se pudermos trabalhar com material orgânico, pode ter certeza é bem melhor para tanto da saúde da planta como para a nossa saúde também aqui a gente sempre faz um churume também que serve para a imunização da própria planta contra pragas, pestes que é comum em plantas de jardim então elas também ajudam muito nessa proteção e também serve como crescimento também floração floração, 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 dependendo da planta, de floração, com certeza digamos assim, é uma vitamina para a planta cálcio, fósforo luz e água algumas plantas elas precisam necessitam dessa luminosidade do sol lembrando que tem uns que é de sol pleno mas aqui na nossa região mesmo sendo de sol pleno olha gente, elas sofrem nós temos uma ali que nós vamos mudar porque na sombra ela ficou muito muito bonita ela já estava numa idade já interessante que pudesse aguentar o sol só que quando a gente colocou no sol o sol está tão intenso tanto calor que ela simplesmente migou migou ficou raquítica e aí já vamos fazer a mudança para usar pelo menos meia sombra agora essa aqui essa aqui é minha sombra não é minha sombra não tem como o nosso sol escaldante aqui nem o sol das sete horas agora luminosidade sim sempre lembrando disso pronto, feita aqui a muda vamos fazer aqui vamos dar umas pedrinhas brancas decorar, deixar ajeitadinho vamos aumentar um pouquinho mais a questão aqui da altura e está aqui a nossa beleza de Aglaunema linda lembrando que o material que é colocado é o que a gente dispõe em casa na composteira na composteira a gente sempre coloca são cascas de frutas fruguinhas tudo cru nada de comidas cozidas casca de ovo você pode até colocar mas aqui em casa eu boto geralmente só frutas e legumes hortaliças aí vai juntando até se der com ovo aí separa a parte com o churume e separa a parte da compostagem pronto gente está aqui aqui já é uma muda já feita vamos esperar os resultados vamos colocar um pouquinho mais de areia é pra poder baixar porque esse adubo aqui é muito fofo é chata tanto da água certo a compostagem como o que já vem nele é muito é muito é é é é que é